Eu sou o padre Pedro Cunha, talvez você já me conheça ou do programa Coração Restaurado da TV Aparecida, ou da Rádio Aparecida, ou da Rádio Nova FM, ou de outro meio de comunicação, ou das redes sociais, ou talvez você não me conheça. Vai saber, né? Mas o fato é que eu estou aqui porque quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que ao longo dos meus quase 60 anos eu fui construindo. E hoje acho que é bom partilhar com você um pouco. Quero falar um pouquinho de mim, antes da gente começar qualquer diálogo. Eu posso dizer de mim quem Deus me criou e para que Deus me criou. Deus me criou para eu ser uma pessoa feliz e para poder ajudar outras pessoas a serem felizes. E nisto já está a minha missão. Para que Deus me criou? E neste sentido, Deus me presenteou com uma dádiva. Ele me chamou para o sacerdócio. E aí, no ato da minha ordenação sacerdotal, pela imposição das mãos do meu querido bispo D. João Hipólito de Moraes, fui feito padre. Sacerdote, sacerdote. Isto já vai para mais de 30 anos. E aqui estou para ser quem Deus me criou. E para cumprir nesse mundo a minha missão. Por causa disso, nunca parei de estudar. Nunca, 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 nunca. Até hoje. Chegando perto dos 60 anos, continuo estudando. Olha, eu já fui reitor do seminário na Diocese de Lorena. Eu já fui pároco. Sou professor universitário há 20 anos. Já fui secretário de prefeitura. Fui secretário da educação. Fui secretário do desenvolvimento social. Trabalhei tantas vezes em várias televisões. Trabalhei na Canção Nova no século XXI. Na TV Aparecida. Por conta de tudo isso, bom, eu fiz filosofia, fiz teologia. Depois eu fiz duas especializações na área de educação. Fiz uma especialização em RH. Depois fiz outra em educação à distância. Depois fiz um mestrado em design, tecnologia e inovação. Na internet, então, já fiz de tudo. Eu comecei junto. Quando começou lá a internet, quando era discada, quando não havia quase nada, eu já estava lá. Tentando aprender, tentando inovar, tentando fazer com que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos como missão, que é levar o seu amor, a sua mensagem, o seu reino para toda pessoa humana, eu pudesse fazer isso de todos os meios, de todas as maneiras. Deus também me deu a graça há quase 30 anos de fundar as aldeias de vida. Olha, é realmente uma obra divina. Algo extraordinário, cujo grande objetivo é proporcionar à pessoa o encontro consigo com o outro e com Deus. Pois bem, esse é um pouquinho da minha história, sabe? Bem pouquinho e também não estou aqui para poder me exibir ou para poder dizer, nossa, ele é o tal. Não. O meu objetivo aqui é apenas dizer, eu sou um ser humano. Também falho, também desejoso de aprender a vida toda, também estudioso da pessoa humana e agora especialmente muito dedicado ao estudo da pessoa humana na sua plenitude, na melhor idade. Aquela pessoa que ultrapassa os seus 60 anos e caminha para uma velhice, eu espero, muito feliz. Então eu estou aqui para poder compartilhar com você esse pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi e do que tento passar a vida toda para os outros. Obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por iniciarmos essa jornada, que é uma jornada para a melhor idade, mas é também uma jornada para a gente ser feliz, muito feliz. É um caminho para a felicidade, é uma outra forma da gente ver a vida. E eu espero sinceramente que a gente se dê muito bem nestes próximos 15 vídeos que vamos viver, experienciar, experimentar aqui juntos. Tá bom? Alegria. Bem-vindos, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí